Vamos a Liga! O Clube dos Cinquenta é porque tem cinquenta pessoas ou é porque todo mundo tem acima de cinquenta anos? Acima de cinquenta anos. É só o pessoal cinquentão mesmo. Nós tivemos no Amador, tivemos o Santo Antônio ganhando do Cruzeiro por dois a zero. Tivemos o Novo Horizonte e o Cadoche se enfrentando, Cadoche dois, Novo Horizonte um. O União Cruzeiro perdeu para Los Pegas por três a um e o Meia Lua do bairro Novo Horizonte é um trabalho excelente porque Novo Horizonte está sendo representado por quatro equipes nesse torneio. Perdeu para o Ano Bom por três a um. O Ano Bom também é uma equipe muito sólida. Um trabalho excelente está sendo feito lá. No Sub-15 nós tivemos o Fênix ganhando o Cariominas, Cautri por quatro a zero. Tigres da Serra, lá de Marei da Fé, ganhando do Filomeno, de Fimurei, por dois a um. E o Clube Itajubense ganhou do Piranguçu por um a zero. Ressaltando aí a parte técnica, realmente as equipes estão chegando. Quisera que as bases tivessem isso, a parte técnica sobressaindo sobre a parte física. E a parte física faz parte, mas não é essencial. Por isso que eu dou parabéns às equipes que jogaram com muito afinco. Uma técnica de alguns jogadores é apurada. Eu gostei muito do que eu vi nesse final de semana. Bom, lembrando que final de semana, sábado e domingo, jogos começando às oito da manhã e encerrando às dezoito. Esse final de semana, devido ao feriado prolongado, cinco e seis, haverá dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. Que horas? No sábado às quatorze e às dezesseis horas. Veterano quarenta e veterano cinquenta. E no dia seis haverá o jogo do Botafogo, o Máster do Botafogo contra o Máster do Cario Minas, na parte da manhã. E na parte da tarde terá um jogo do Amador. E no dia sete de setembro, um jogo na parte da manhã também do Amador. Pelo campeonato. Pelo campeonato. E no dia seis, o Máster do Botafogo enfrenta o Máster do Cario Minas. É domingo. Que horas? Na parte da manhã. Lá no Huracã? No Huracã, vai ter atividades na categoria de base. E logo em seguida vai ter o Máster do Botafogo. Você já sabe quem está vindo aí? Olha, eu de cabeça assim não estou lembrado, né? Se cupira, não vem. Não. Já é zinem, nem o Manga. A ideia é vir o Pantera, né? A ideia é trazer o Pantera novamente. Já esteve aqui. Isso. O Donizete. E outros jogadores que aguardam na minha memória não veio. Ok, ok. Então está aí. Sábado, Domingão. Essa é a atração. Botafogo aqui jogando contra o Botafogo. Aliás, contra o Sérgio Cario Minas. Cario Minas, isso. O que é isso?